Oi gente, eu sou a Eloá e hoje eu estou aqui com a minha baby Júlia que como vocês viram, minha mãe fez uma surpresa pra mim e me deu essa fofurinha e se vocês não viram o vídeo onde eu ganhei ela, clique aqui nesse izinho para ir direto para este vídeo e hoje eu vou dar a primeira papinha da Júlia vocês querem ver? Então continue assistindo esse vídeo Então gente, eu estou aqui com a Júlia, eu vou deixar só a Júlia aparecer pra vocês verem como ela é linda Olá Gente, a Júlia Eu estou com fome A Júlia já está com fome Júlia, a mamãe já vai fazer sua comida Então sua chupetinha vai fazer Aqui sua chupetinha Gente, sua chupetinha não veio com a Júlia, mas ela é da Maria E como a Maria também tem em minha na boca e ela também eu coloquei a chupetinha nela e olha como fica legal Ela suga a chupetinha E agora vamos fazer a papinha E qual vai ser a sua papinha? E a minha papinha é de frutas Purê de frutas Hummm Aqui, gente, papinha Olha Não, obrigada Gente, essa papinha aqui Quero um abraço Essa papinha não veio com a Júlia Ela veio com a Baby Alive Sofia Que é a Baby Alive Hora de Comer E essa que é a Baby Alive Hora do Troninho Só que essa papinha não veio com ela Tá bom, gente? Vou dar a chupetinha pra ela Agora vamos fazer a papinha Eu vou colocar aqui um pedaço Um pedaço dessa papinha Porque ela está toda Empedrada É assim que se fala Preciso fazer papinha Gente, agora eu tô amassando aqui Rápido, rápido Gente, ela precisa ir no banheiro A gente tem que tirar a fraldinha dela Ela tem que usar o Troninho Então a gente tem que ir na ela Rápido, rápido A usar o Troninho Gente, eu tô fazendo xixi Agora eu vou colocar água Pronto Brilha, brilha, estrelinha Gente, eu acho que foi pouco Quero ver você brilhar Gente, primeiro ela gosta de cantar o ritmo, né? Depois que ela canta Ela fica com vergonha na frente da câmera Você tá com vergonha, Júlia? Júlia, você bebeu bastante água, né? Licença, eu tô usando o banheiro Já está usando o Troninho Gente, eu já fiz aqui a papinha dela Ai, não dá pra me virar Porque senão Vai derramar tudo Então, agora eu vou colocar O pozinho E a água Acabei Ah, e ainda tem um babadorzinho Olha que lindo, gente Eu amei esse babador Acho que fiz caquinha Você fez caquinha, Júlia Gente, eu tô fazendo a maior bagunça Acabei E se você for fazer também a papinha Eu recomendo que você Forre assim Se você fizer bagunça Porque eu faço muita bagunça E eu gosto de fazer bagunça Tá, gente? Mas eu pedi caquinha Daqui a pouco Você vai comer Acabei Pronto Agora eu vou chacoalhar Fechar bem Fechar bem Acho que fiz caquinha Agora você vai comer, Jú Então, vamos lá Ah, é o babador Esqueci disso O babador dela é super fofo Agora não Agora não Tá Tá pingando, Jú Mãe, por favor Mãe, por favor Jú, olha lá Prontinho Prontinho Mãe, por favor Agora você vai beber O seu suquinho Tá bom? Mãe, por favor Gente, o suquinho Gente, o suquinho preferido Da Jú É o suquinho de morango Que é esse daqui E o da Mary É o de uva Pronto Agora nós vamos dar Papinho pra ela Mas você não estava com fome? Tó Tó Ih, parece que você não quer mais comer, Jú Você Jú Você tá me dando susto toda hora Agora vamos comer mais? Ou você não quer mais? Então, você não quer mais, né? Suquinho? Você quer suquinho? Depois eu vou ter que tinta Porque você tá fazendo a meia bagunça É, gente A Jú não quer mais comer Gente, a Jú não quer mais comer, ó Viu? Ela não quer mais comer Então eu vou guardar o suquinho dela Na geladeira Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá Então depois você vai tomar seu suquinho Ela não comeu toda papinha, gente Vamos ver se você fez, Caquinha Tirar aqui seu babador Agora a Júlia já terminou de comer Ela está com sono Vou dar a chupetinha pra ela Só vou limpar aqui Só a sua chupetinha, Jú E eu vou mostrar pra vocês Jú, fica aqui Gente, olha aqui Ficou uma mistura de suco com papinha E ficou vermelho, né? Agora a Júlia tá chupando a chupetinha Né, Jú? A Jú está com sono, gente Então, gente Ela já terminou de fazer aqui Eu mostrei pra vocês E como ela está com sono Ó Ela está com sono Eu vou colocar aqui a fraldinha nela Pra ela poder dormir Eu só vou colocar a fraldinha nela Pra não ter perigo dela fazer xixi na cama Gente, essa fraldinha aqui Não veio com ela, tá? Essa aqui é a fraldinha da Maria E eu vou colocar ela lá no bercinho Nossa, essa fralda veio com bastante cola, gente Coloquei aqui a fraldinha nela Ela já dormiu E eu vou levar ela lá pro bercinho agora Agora eu vou colocar ela aqui no bercinho Nessa almofadinha Agora eu vou cantar o amor Ah Ela acordou só pra falar tchau pra mim, gente Gente, olha que fofinha essa almofadinha Que eu ganhei Que tá escrito Eu te amo E a Julia ama dormir com ela Aqui, Jô Ah, e também uma coisa que vocês não sabem A Ju ama dormir de bruxo Aí ela gosta de dormir assim, gente Ó Em cima da almofadinha dela Então eu vou deixar ela dormindo E aí Quando for mais tarde Eu vou dar o jantarzinho dela Que esse foi o almoço dela, gente Então, gente A Julia já dormiu E eu vou aproveitar pra despedir de vocês, né Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado da primeira papinha da Julia Clique em gostei porque é muito importante pra mim Se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito Ah, e aqui no meu canal tem três vídeos por semana E me sigam nas minhas redes sociais Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter Que estarão aqui na descrição do meu vídeo E coloquem aqui nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem que eu faça com essa fofura E aqui é a Julia Um beijinho Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau